Vamos ouvir um trechinho, ele já caminha para o seu encerramento, né? Vamos ouvir então. Nesse modo, diante do voto do desembargador Victor Laus, esta turma, concluindo o julgamento por unanimidade, votou por rejeitar na integralidade as preliminares e no mérito, dar parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal para readequar as penas impostas Bom, Leandro, o povo sempre falando, então, concluído, né? 3 a 0. Então, concluído o voto. Concluído. Vamos ouvir exatamente o voto. Negar provimento às apelações dos réus José Del Mário Pinheiro Filho e Agenor Franco e Magalhães Medeiros, conceder de ofício ordem de habeas corpus para reduzir as penas aplicadas à Agenor, conhecer em parte da apelação do réu Luiz Inácio Lula da Silva e nessa extensão dar-lhe parcial provimento e conhecer em parte da apelação do réu Paulo Tarcísio Okamoto e nessa extensão negar-lhe provimento. Com essa decisão, tenho proclamado o resultado e declaro os trabalhos encerrados, agradecendo a presença a todos e desejando um bom final de dia. Aí o placar de 3 a 0, Patrick. 3 a 0.